Olá! Siga a gente pra não se perder no caminho que nem ele. Hoje vamos inspecionar a situação nas estradas. Vamos lá! Será que eles conseguem prender esse meliante? Não, ele ainda está fugindo. Como podemos falar sobre freios de mão se as pessoas têm problemas até com freio normal? Quando você larga a carreira na Wall Street e vai trabalhar na construção. E qual foi o sentido de gastar centenas de milhares de dólares? Poderíamos comprar uns 350 monstros desses. Ou uma picape, é claro. Olha! Olha o sorbe! Olha! 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 Olha o que se levantou mais longe! Olha! Isso é louco! E aí peraí, isso aqui não é um comercial, é assim que se faz. Se você acredita nas dicas da internet, você só precisa passar um pouco de sabão nele. Nas estradas da Capadócia, esta situação é bastante comum. Peraí, você não tem ideia das dimensões desse reboque. Dá uma olhada na hora que esse grandalhão virar. A CIDADE NO BRASIL As estruturas assim são usadas, por exemplo, para transportes como este. Os caras estão transportando um tanque de gás de mil metros cúbicos de volume, 65 metros de comprimento e 7 de altura. A CIDADE NO BRASIL Mas nenhum reboque especial será necessário se você for um engenheiro brilhante. Ficamos até com pena desse pequeno. Nesse momento, o bicho preguiça provavelmente sentiu algo assim. Ajuda e gentileza nas estradas não são coisas incomuns. Mas isso não é motivo para relaxar. Como essa história que aconteceu na China, por exemplo. Um caminhão derrubou caixas de garrafas em um cruzamento, o que criou uma situação perigosa. Em minutos, algumas pessoas juntaram tudo em uma pilha organizada antes mesmo da chegada da polícia. Os donos tiveram que melhorar um pouco essa moto. Afinal, não podia faltar o lugar para o melhor amigo, né? Se bem que para o pavão, assim tá bom. A gente saindo do shopping depois de comprar só o essencial. O piloto desse helicóptero de resgate deve ter passado por uma escola de condução muito difícil. E ele estaciona melhor do que muitos motoristas. Essas cenas ajudarão a lembrar que antes havia somente duas partes de Velozes e Furiosos. Esse pessoal com certeza sabe cuidar de si. Ah não! Tem um cruzamento perigoso à frente. Nesse momento, ficou claro que é melhor manter uma distância maior. O cimento fresco já engoliu mais de uma motinha dessas. Mas essa aqui teve a sorte de encontrar uma pessoa gentil. No trânsito, cada um combate o tédio do seu jeito. Anote aí também esta outra opção. Ah, aqui está a domadora daqueles elefantes festeiros. Se uma situação como essa um dia acontecer com você no trânsito... Você pode se preparar para isso com antecedência, como esse cara. Se bem que às vezes acontecem coisas para as quais nem ele poderia se preparar. E aí E aí E aí E aí E aí Esperamos que a polícia, com pastores, esteja esperando esse cara logo ali na frente. Conhecemos um cara que fez um cosplay perfeito desse carro. Bem, já o cosplayer deste carro você conhece muito bem. Só o Poseidon e esse cara tem um desses. Mas ele ainda está longe de ser um especialista em tuning. Um conselho. Antes de ir ao zoológico safári e ver os ursos, guarde um dinheiro para o conserto do carro. Oh my gosh, hey. Oh, it's on the car! It's on the car! Alright, don't worry. Just be careful. Look what it's doing. Oh my gosh. Don't put it on my face. He's trying to bite your wing mirror. Oh, bum. Don't bite my... Oh, he broke it off. He broke a wing mirror off. He's actually broke... He's teared the whole thing off, look. Maybe we'll go. Oh, God. Bye, bear. No, he's going for the other wing mirror. No, he's going for... No, he's going for the other wing mirror. Oh my God. He's going for a long way. You're gonna be on the second thing. Yeah, he's going for... He's not willing for the other wing mirror'sır. Ha Zhen, surely? No, he's trying to look fewer. Aquela sensação de quando você precisa ir a três lugares ao mesmo tempo. Isso é tudo por hoje, amigo. Não se esqueça de pressionar o botão do like antes de desligar o monitor. Até breve! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho